E aí galera, beleza? Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui Que tem bastante gente me perguntando no canal Como que faz Por exemplo, tipo assim Eu tô com uma célula aqui Célula que eu falo, galera, é essa daqui, ó 18650, tá? Aquela célula de notebook Que vem em vários Aparelhos aí de hoje Tem gente que fala bem assim Ah, Wallace, é o seguinte, eu tô com Algumas células aqui em casa, eu queria carregar elas Só que eu não tenho o Litocala Eu não tenho um outro aparelho Igual eu tenho aqui, ó Eu tenho o Litocala, tá? O Litocala, tem a fonte de bancada E tem um outro, eu não sei onde é que ele tá não Mas eu tenho outro aparelhinho aqui Eu já mostrei no canal eu algumas vezes Tá aqui, achei E muita gente fala bem assim, ah, Wallace Esse aqui também, ele é Ele é um testador, tá? Ele testa a célula também Mas o negócio não é isso Vocês falam bem assim, ah, Wallace, eu queria Carregar a célula Pra testar, tá? Tem um vídeo aí que eu ensino você a testar ela Mais ou menos Muita gente não sabe como carregar Olha, Wallace, eu não tenho a fonte de bancada Eu não tenho o Litocala E não tenho esse aparelho aí Eu tenho fontes aqui em casa Uma fonte aqui de 5 volts 6 volts Vamos lá Eu posso carregar? Galera, pode Presta atenção que eu vou falar com vocês Pode Como que eu faço? Galera, o que que é uma carga segura Pra uma célula de lítio? Seria 500 miliampé Pra baixo Quanto menor a corrente Que é a amperagem Mais tempo vai demorar Tá? E ela vai ser saudável Quanto maior Mais rápido vai carregar Porém, ela vai estragar a célula mais rápido Beleza? Vamos lá O que que eu aconselho vocês a fazer? Um carregador de celular Tem 5 volts Só que Os carregadores de hoje Não seria legal Tá? Você botar O que que você poderia fazer? Se o carregador For 5 volts E 1 ampere Que a maioria é 1 ampere E 1 ampere E alguma coisa aí Você bota duas células Assim, ó Aqui elas estão em paralelo Você vai botar positivo com positivo Negativo com negativo Aí você vai ligar assim, ó Um exemplo Positivo e negativo Você vai ligar duas células Tá? Ela vai carregar as duas Numa amperagem Que vai ser Como é que eu posso dizer? Ela vai ser Dividida Entre as duas Se for de 1 ampere Se vocês entendem aí Se ela for de 1 ampere O carregador Você vai colocar duas células Em paralelo Tá? Positivo, positivo Negativo com negativo E vai encostar o fio aqui E aqui Elas vão carregar A meio ampere Cada uma Beleza? É segura? É O carregador de 5 volts Galera Mas lembrando que Você tem que ter um multímetro Não tem como fazer sem multímetro Se você for testar Você tem multímetro, né? Então vamos lá Um carregador de 5 volts Um multímetro E o carregador Ele tem que ter 500 miliampere Por célula Como assim, Wallace? Vamos lá Esse carregador velho aqui Esse carregador velho aqui É o seguinte Deixa eu ver se vai focar Esse telefone aqui Ele é meio sinistro Focou Calou minha boca Focou Esse carregador aqui Ele tem 5.2 volts Tá? E 550 miliampere Isso aqui Ele é perfeito Para carregar uma célula Tá? Ele é perfeito Só que tem um porém Ah, mas a célula é 4,2 volts Beleza O que você vai fazer? Você vai pegar a célula Você vai pegar a célula Você vai botar o positivo aqui O negativo aqui Vai ligar E vai botar o multímetro E deixa o multímetro ligado ali Ela vai subindo Ela vai subindo devagarzinho Vamos botar aí 3.7 3.8 3.9 4 4.1 Quando chegar a 4.2 volts No multímetro Você tira Já está carregada Entendeu? Voltando a recapitular É um carregador de 500 miliampere Para uma Para uma célula só Tá? Uma voltagem até 6 volts Eu posso falar que é seguro Mas que isso aí já fica meio arriscado Um carregador de 500 miliampere Até 550 Para uma célula Ah, mas eu só tenho um carregador aqui de 1 ampere Então você bota duas Bota duas em paralelo Tá? Positivo com positivo Você vai botar assim Deixa eu ver se esse fio aqui está cortado Para ficar melhor Aqui, ó Esse daqui Como os dois fios são pretos Tá? São dois fios pretos Eu botei aqui o positivo Eu dei um nó E o negativo não tem nada O que você vai fazer? Você vai colocar assim, ó Como que você vai fazer? Arruma imã Tem uns imãs De neodímia Tá vendo? Arruma uns imãs Bota o fio aqui E bota Deixa eu tentar fazer aqui Para tentar explicar Você sabe que filmar Você sabe que filmar e fazer É complicado pra caramba Mas vai dar certo, ó Olha o fio por baixo Tá vendo? O fio por baixo Você bota mais um aqui E vai Tá? Suponhamos que o fio está descascado Aí você vai botar ele assim Negativo nos dois E positivo nos dois O que ele vai fazer? Se for carregador de um ampere Ele vai É... Dividir Um ampere vai dar 500 para cada um Entendeu? Sempre Sempre monitorando Sempre monitorando Você botou lá Tá carregando Vai subir É... Um exemplo, tá? 3,7 3,8 3,9 4 Chegou a 4,20 Você pode tirar Desligou da tomada Acabou Ah, olha Você tem uma fonte de bancada Como que eu faço? Vamos lá Fonte de bancada Você vai regular Sua fonte de bancada Galera Eu estou falando Para uma célula, tá? É uma célula só Aqui você vem Regula ela Bota numa Tensão baixinha Dá o curto circuito Nela E bota aqui, ó Essa fonte aqui Ela é muito sensível Aí 500 miliampere Tá? Ela está curto circuitada Aqui 500 miliampere Ó 500 miliampere Tirou Aqui você bota 4,2 Para não ficar muito grande Aí 4,2 Botou ali Deixa eu pegar uma célula Essa célula aqui Estão carregada Positivo no positivo Tá? Negativo no negativo E está lá Ela não está tão carregada assim não Porque ela está consumindo Olha lá 500 miliampere E 4,2 volts Ela já está Quando Esse número aqui De cima aqui, ó 0,51 Zerar Ou chegar aí A 10, 9, 8 Ela pode tirar Que ela está carregada Entendeu? Isso é uma 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 carga De segurança Ah, mas eu estou com pressa Se você estiver com pressa E quiser fazer uma vezinha só De vez em quando Você quiser fazer uma vezinha Você vai e coloca 800 900 Ou um ampere mesmo Que ela suporta Tá, galera? Mas aí você queria passar para vocês Se você quiser carregar ela Sem Sem o Ali tocá-la Ou um aparelho específico Uma fonte de bancada Pode carregar Uma fontezinha Essas fontezinhas de celular também Lembrando, tá galera? Uma carga de segurança aí Coloca 500 miliampere Para cada célula Se você tiver um carregador Presta atenção Se você tiver um carregador aí De 5 volts De 2 ampere Você coloca 4 células Em paralelo Tá? Sempre assim Ó Ó Positivo 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 Tá? O seu carregador Ele é 5 volts Beleza? Só que eles são 2 amperes Quando você colocar todos os positivos Você vai passar um fio aqui Tocando em todos Positivo E o negativo tocando em todos Ele vai carregar Com 4.2 Tá? E com 2 amperes Só que vai ficar Meio ampere Para cada um Entendeu? Ela vai dividir E 5 volts O que você vai fazer? Bota o multímetro aqui Arruma um jeito de botar o multímetro Eu já falei com vocês Aqui ó Eu boto isso aqui ó Eu tenho bastante Tá? São Ímãs de neodímel Beleza? Tirado de HD De notebook Ou Tem vários locais Que tira Essas Esses ímãs Você vai colocar eles aqui O fio por baixo E botar o ímã por cima Lembrando tá galera Você não pode esquecer Você colocou Positivo Positivo Negativo Negativo Deu 5 Botou o carregador De 5 volts Quando é 4,20 Vocês desligam Não deixa chegar a 5 volts Tá? Não pode esquecer Você tem que estar monitorando Beleza galera? Isso aí que eu Queria passar pra vocês Muita gente Perguntando Se tem como Se pode carregar Pode Claro que pode Lembrando que só pode Chegar a 4,2 volts Uma carga de segurança 500 miliampé Por célula Beleza? Se tiver qualquer dúvida aí galera Fica à vontade pra perguntar aí O campo de pergunta tá aí De comentário Espero que não fique Nenhuma dúvida Se tiver Fica à vontade aí Senta o dedo no like Pra dar aquela fortalecida É isso aí Valeu Tchau 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 Obrigado.